Olá meninas, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem. Bom meus amores, o vídeo de hoje é uma pequena resenha de um creme de cabelo, um creme de pentear. É esse creme aqui do casulão, o legítimo. Bom meus amores, eu quero falar um pouco desse creme pra vocês. Esse aqui é o meu terceiro pote que eu compro. Bom meus amores, como é que eu conheço esse produto? Eu conheci numa viagem que eu fiz e eu tinha esquecido o meu creme de pentear. Então eu entrei numa loja de cosméticos e comprei. Me chamou muita atenção a embalagem dele e eu comprei. Falei, nossa será que é bom mesmo? Aí as meninas falaram, não é bom, pode levar que ele é muito bom mesmo. Bom, eu comprei da embalagem menor, quando eu comprei. E a primeira vez que eu usei, eu senti diferença. O cabelo fica meio durinho, fica com aquele aspecto que parece que tá com gel. Mas depois meninas, ele vai ficando, vai soltando. Depois eu aprendi como usar ele. Quando ele fica molhado, você deixa ele dar uma secada. Quando ele secar, você passa os dedos. Então ele não fica mais meio durinho, mas ele começa a ficar mole e definiu os cachos. Então eu aprendi a usar ele e tal. E eu tinha comprado da embalagem menor, mas eu gostei bastante mesmo, porque ele dá um efeito muito bom no cabelo. A embalagem menor eu paguei R$10, essa é de R$950, e eu paguei R$20. Então, meus amores, eu vou ler um pouquinho a embalagem pra vocês. Ó, o mectante capilar, casulão, S-Bom. O legítimo para pentear, desembarassar, amaciar, dar brilho e recuperar as pontas quebradiças. Realmente esse creme é muito bom. E fala aqui o modo de usar. Aplique sobre todo o cabelo, massageando suavemente. Não precisa enxaguar. Bom, meus amores, eu gostei muito desse creme. Eu recomendo ele. Esse aqui já é o meu terceiro. Eu usei o menor, depois eu comprei mais um. Quando eu viajei de novo no final do ano, eu comprei esse grandão aqui. E o cheiro dele não é tão, assim, tão ruim, mas também não tem aquele cheiro muito gostoso. Ele tem um cheiro razoável. Ele é branquinho, ó. A consistência dele, ó. Não é muito... Ele é molinho, ó. Mas ele, você sente que ele é um creme que hidrata mesmo o fio. Eu gosto muito desse creme. Ele deixa o cabelo muito, assim, hidratado. Com aspecto, sabe, muito, assim... Ele fica baixinho. Ele não fica muito volumoso. Ele fica baixinho. Ele dá um efeito bom mesmo no cabelo. O cheiro dele, como eu já falei, não é aquele cheiro, assim, por exemplo, de um creme cheiro de morango, cheiro de... Não, ele tem um cheiro diferente, mas ele é muito bom. Ele é branco. O meu já tá no final, se vocês estão vendo aqui. Tá bem no fim. E eu amei esse creme. Eu super recomendo esse casulão. Ele, pra cabelo cacheado, realmente, ele é bom. Ele funciona. Então... E ele não é muito caro. Então, meus amores... É... Ele... Eu tentei procurar ele aqui na minha cidade, mas eu não acho ele. É... Eu comprei ele no interior. E eu vou até ver se a minha sogra tem como mandar pra mim. Porque lá na região dela tem muito casulão. Então, eu vou ver se ela manda pra mim. Porque eu não consigo ficar sem mais. É muito bom. E vale a pena. Ele tem essa embalagem aqui meio esquisita, né? Pra ser um creme pra pentear. Parece até uma máscara, mas é um creme pra pentear. E eu gostei muito. Faz muito tempo que eu quero fazer essa resenha pra vocês. E tá aqui. Então, meus amores, é super bom. Compensa mesmo. É... É meio estranho, né? Que a embalagem dela tem uns casulos aqui, né? E as borboletas. Mas, assim, o produto super funciona pra cabelos cachados. Então, essa aqui é a dica. Essa aqui é a pequena resenha que eu tô fazendo pra vocês. Tá, meus amores? Eu espero que vocês tenham gostado. Meus anjos, fiquem com Deus. Um super beijo. E até lá. Beijo. Tchau. Tchau.